Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Marmoreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o nosso canal Art Design. Muito bem pessoal, usuários aí do YouTube, alguns YouTube aí estão me pedindo há um tempão já para ensinar como fazer capa aí para o canal do YouTube. Então chegou a vez de nós atendermos esse pedido. Vamos então fazer hoje aqui uma capa para o nosso canal do YouTube aqui, o novo canal é o Art Design Tecnologia. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, inscreva-se nesse canal aqui que nós acabamos de criar, Art Design Tecnologia, porque aqui eu vou fazer alguns cursos bem interessantes na área de Design Gráfico e principalmente na área de Desenho e Tecnologia. Então inscreva-se aí no canal para que o nosso canal venha atingir a meta do YouTube aí. O YouTube estabeleceu para que nós atingíssemos uma meta aí de mil inscritos e também de 4 mil visualizações por hora, 4 mil horas de visualizações, tá? Então nós precisamos atingir essas metas, então eu conto com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa arte aí para o canal, vou mostrar para vocês todo o processo, tá? Então para começar, você vai vindo aqui em seu canal, você tem esse ícone aqui do Amargo na Câmara Fotográfica, você clica nele, tá? Vamos aqui em como criar arte para o canal para pegarmos aqui as especificações que o YouTube recomenda para que a arte seja uma arte bem sucedida e ela apareça em todos os dispositivos, tá? Então vamos esperar aqui que ele está ali abrindo ali, está um pouquinho demorado. Bom, aqui ele vai abrir essa página aqui com as orientações, né? E vamos navegar aqui até nós encontrarmos esta opção aqui, ó. Ó, diretriz de arquivo e tamanho de imagem. Essa parte aqui que vai interessar para nós, nós vamos clicar aqui. E aqui vamos pegar logo a medida que o YouTube já vai dar aqui para a gente aqui. Ele vai dar as medidas, as recomendações são essas, né? Enviar uma imagem de 2.560 pixels por 1.440, esse é o tamanho total do seu arquivo. Só que ele tem, esse arquivo é para aparecer em televisão, desktop, que são computadores, telas de monitores, tablet e celular. Então ele tem medidas diferentes. Nós vamos aplicar essas medidas que o YouTube recomenda. Então ele diz aqui, dimensões mínimas do envio, 2.480 por 1.152 pixels, tá? Aí o importante é você gravar aqui, a área de segurança mínima para textos e logotipos é de 1.546 por 423 pixels. Esse é o mínimo. E a largura máxima, 2.560 por 423. Para ele aparecer bem em todos os dispositivos, tá? E ele vai apresentar aqui para nós um template que pode ser editável. Você pode baixar ele clicando nesse link aqui, ó. Aí você vai editar ele lá no Adobe Photoshop, tá? Ok? Que é esse template aqui que é o modelo, né? Esse aqui é o modelozinho que o YouTube vai apresentar para nós aqui. Deixa eu diminuir o zoom para você poder visualizar ele aí, tá? Então aqui, esse é o modelo. E no modelo aqui está todas aquelas medidas que nós vamos aplicar. Então nós vamos fazer esse modelo aqui. Vou ensinar vocês a estar criando esse modelo. Então vamos abrir aqui o CorelDRAW. Vamos criar um novo documento. Eu estou utilizando o CorelDRAW na versão 2018, mas você pode utilizar aí qualquer versão do Corel, tá? Eu vou vir aqui. Vou criar um novo documento. Aqui eu vou deixar o tamanho A4. Vou colocar 96 dpi. Modo de cor RGB. E aqui eu deixei aprimorado. Eu vou clicar em OK. Vai criar o nosso documento. Agora vamos mudar aqui, ó. A unidade. Vou clicar na setinha. Eu vou mudar para pixels. Aqui a largura. Eu vou colocar o tamanho que ele mandou colocar, que é 2.560. Largura 1.440. 1.440. E eu dou um Enter. Então esse aqui é o documento que o YouTube pediu para a gente criar. Vou dar dois cliques sobre o retângulo. Vai adicionar o retângulo. Vou pressionar o F4 para a gente visualizar tudo na tela. Pronto. Esse aqui é o tamanho total da arte que o YouTube pede para que você crie. Então vamos aqui, vamos adicionar logo uma imagem a esta arte. Eu vou pegar esta imagem aqui, que vai fazer um plano de fundo. Você vai escolher o plano de fundo que você quiser fazer para o seu projeto, né? Cada um vai escolher aí o plano de fundo que desejar para o seu projeto. Pronto. Coloquei aqui. Agora eu seleciono essa imagem aqui, ó. A gente seleciona ela. E a gente vai adicionar um Power Clip. Então pega aqui. Com ela selecionada, eu coloco aqui. Vai em Organizar. Vai em Ordenar. Envia para trás da página. Ela vai ficar por trás do nosso retângulo aí. E a gente vai selecionar ela. Vamos em Efeitos. Vamos em Power Clip. Efeitos, Power Clip. Colocar dentro do recipiente. Clica aqui. Lembrando que se o efeito Power Clip não aparecer aqui para você, aqui em cima vai estar escrito Menu, Objeto. Então sai Objeto, Power Clip. Porque aqui eu estou com área de trabalho diferente. Na versão X6, então vai ser... Aqui tem o menu Organizar. Na versão Padrão vai estar escrito Objeto. Aí você acha Power Clip lá. Combinado? Pronto. Então agora vamos criar a outra medida. Então esse retângulo maior aqui é a área que vai aparecer em Televisão. Vamos fazer então a medida para o desktop, que é o computador. A medida máxima que o YouTube recomenda. Então o máximo. Vou dar dois cliques para criar um retângulo. Então o retângulo já está criado aqui. Vou pintar esse retângulo aqui. Deixa eu fazer melhor para você entender. Vou pegar o retângulo aqui. Vou arrastar aqui. Criei o retângulo aqui na largura total desse objeto aqui. Que vai seguir o mesmo padrão que nós fizemos. Vou pintar ele com a cor. Qualquer aqui. Vamos fazer tons de cinza aqui igual estava lá no YouTube. Só para a gente entender e diferenciar cada objeto. Então aqui eu tenho aquela parte central. Esse retângulo aqui é o que vai aparecer para você aí nos computadores. Bom, vamos estipular a medida aqui. A altura, a largura dele é o padrão de 12.560. Já está na largura. A altura dele aqui será 423. A altura é 423. Pronto. Isso foi o que o YouTube falou para nós lá onde nós lemos. Aí se você quiser esquecer as medidas, é só você entrar na página e você olha as medidas aí direitinho. Para que esse objeto fique centralizado aqui, se ele estiver aqui, basta você pressionar a letra P. P de pato, ele vai para o centro da folha. Pronto, ele já vai estar na posição correta. Agora basta selecionar esse objeto e dar um CTRL D. Vamos duplicar. Agora eu vou aqui, ó. Ele cria uma cópia. Então eu dupliquei ele com o comando CTRL D. CTRL D, tá pessoal? Então a gente duplicou utilizando o CTRL D. Pronto. Essa cópia, nós vamos colocar a outra medida que ele estipulou, que é o tamanho para tablet. Então, no tamanho para tablet, você vai mudar só... Aqui, ó. A largura vai ser sempre 423 agora. Vamos mexer somente na... Perdão. A altura será sempre 423. Vamos mudar somente a largura agora. Então a largura você vai colocar aqui... O tamanho para tablet é 1855, tá? E a gente dá um ENTER. Pronto. 1855 por 423. Pressiona a letra P. P de pato, tá? Pronto. Então esse é o tamanho maior para desktop. Esse aqui para tablet. E agora seleciona esse. Perto de CTRL D. Vamos fazer aqui a área de segurança, que é o tamanho mínimo que vai aparecer em todos os dispositivos. Vai aparecer no aparelho celular sem cortar. Então vamos pintar essa outra área. Eu vou pintar de vermelho, que é para você entender melhor, tá? Então vamos lá. Vou mudar aqui a largura dele aqui agora. Essa largura vai para 1546. 1546. Dou um ENTER. Tá? Pressiona a letra P de pato para os objetos ficarem certos nas suas posições. Então é isso aqui que o YouTube pede para a gente fazer. Só você voltar lá e conferir. É a mesma coisa que está feita aqui, tá? Então aqui, ó. Tem a medida para tablet aqui, que é a mesma medida aqui que eu falei para você. De 1855. Tá? Aqui a medida, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Então tá aqui, ó. 1855 por 423, tá? Então a largura dele, todo esse retângulo menor é 423. Então vamos, a gente pode voltar agora para o nosso Quorum e continuar o nosso projeto. Bom, agora aqui vamos aplicar as linhas guias. Então eu vou pegar a linha guia aqui e vamos colocar sobre esses objetos aqui, sobre esses retângulos, né? Coloco primeiro na borda da página, a linha guia, tá? Toda a borda. E em volta das divisões que nós fizemos dos retângulos. Pronto. Todas as áreas estão marcadas. Agora eu vou deletar esses objetos, porque eu vou substituir eles por outros objetos. Pode deletar. Nossa, deixa eu falar para você aqui, deixar só uma coisa aqui, ó. Esse objeto vermelho, tudo que for logo e texto vai ter que ficar aqui dentro dessa área vermelha. Se passar para essa área cinza clarinha aqui, ó. Ele vai cortar quando for aparecer em celulares aí, tá? Em alguns monitores também ele vai cortar, tá ok? Então o objetivo é que você deixe tudo aqui, ó. Essa é a recomendação do próprio YouTube aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Texto e logo, né? Todo texto e logo vai ficar nessa área de 1546 por 423. Aqui está escrito aqui que é a largura mínima, ó. Área de segurança, tá aqui, ó. Área de segurança, tá aqui, ó. Para ter esses logotipos, é essa medida, então. Essa área vermelha, você não pode sair, seus logos, seu texto, tudo aquilo que você não quer que corte, não pode sair da área vermelha. Sair da área vermelha, corre o risco de ser fatalmente cortado, principalmente em celular, tá? Então vamos lá. Vou ampliar o zoom aqui e nós vamos trabalhar somente essa área central aqui agora, tá? Bom, vou eliminar todos esses objetos aqui. E vamos deixar somente as linhas guias. Vou importar. Vou pegar essa imagem aqui, dessa madeira, que pra gente fazer... Quero fazer, conseguir o padrão lá do meu... Do nosso canal lá, que é o canal de design e tecnologia, né? Pronto, nós colocaremos aqui. Então é isso que nós queremos. Em seguida, nós vamos mandar essa imagem para trás da página. Então vamos lá em organizar, ordenar para trás da página. Pronto. Mantenha ela selecionada, você seleciona ela aqui, volta em efeitos, vai em power clip, power clip aqui, seleciona, colocar dentro do recipiente e clica nesse retângulo cinza que eu deixei aqui no centro. Pronto. Essa área aqui é a área do nosso desktop, tá? Do nosso painel. Então agora eu vou ampliar o zoom para trabalhar esta área que você está me acompanhando aí no vídeo, né? Pronto. Agora vamos colocar as imagens. Vamos começar a formar o nosso template. Vou pegar a ferramenta retângulo. E eu vou primeiramente adicionar uma linha guia aqui, nesta região, para eu trabalhar aqui. Eu vou colocar um retângulo aqui dentro desta área aqui. Vou colocar um retângulo um pouco fino aqui. Vou pintar esse retângulo de vermelho. Vou ampliar o zoom, vou afinar a largura dele. Aqui, vou colocar aqui. Não, deixa ele largo assim mesmo. Por enquanto, porque eu vou fazer um negócio aqui primeiro. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um outro retângulo aqui. Veja que quando eu posiciono aqui, vai aparecer uma linha guia dentro dele. Essa linha guia não está aqui, é a linha dinâmica. Porque eu venho aqui, em exibir, marco linhas guias e linha dinâmica para aparecer a centralização. Só que para isso, quando ocorrer, eu venho aqui e marco aqui, objetos, páginas, diretrizes. Deixo ativada essa opção aqui no caso do Core 2018. Nas outras versões não tem esse botão, tá? Então pronto. Então, feito isso, vamos posicionar. Quando aparecer essa linha aqui, então eu vou arrastar o meu objeto dentro aqui. Dessa linha, seguindo essa linha certinho. Vou trazer até mais ou menos esta posição aqui, onde eu quero cortar o meu objeto aqui. Pronto. Vou trazer um pouquinho até o final. Pronto. Vou pintar de uma outra cor só para a gente identificar. Eu vou usar esse objeto azul como uma faca para aparar o outro objeto, que é o objeto vermelho. Eu mantenho ele selecionado, pressiono a tecla Shift, vou selecionar o objeto vermelho. Vou aqui nessa opção aparar aqui. Pronto. Ele aparou nosso objeto. Ele aparou nosso objeto. Olha lá. Nós temos isso aqui, tá? Bacana. Agora nós pegaremos esse mesmo retângulo aqui que nós colocamos e vamos trazer ele para o final aqui, tá? Vamos manter o mesmo alinhamento aqui, nesse finalzinho, mantendo o alinhamento, ó. A linha dinâmica vai aparecer aqui para você, ó. Vai dizendo onde é que você tem que cortar. Eu seleciono aqui e vou aparar igual eu fiz com o outro. Bacana. Para eu poder criar meu projeto. Pronto. Fiz ali. Agora aqui eu vou pegar esse mesmo retângulo e vamos mudar esse retângulo, a forma dele agora. Eu vou diminuir ele aqui. Inuo um pouquinho mais, tá? Aumentar seu tamanho, ok? E aqui eu vou pegar, dar um clique para aparecer essa alça do meio e vou inclinar ele assim, Deixar ele ficar bem inclinado, ó. Assim. Pronto. Esta é a posição que eu quero ele. Deixar ele, ó. É isso aí mesmo? Deixar eu largue-se ele um pouquinho mais aqui. Isso. Bacana. Um pouquinho mais largo. Vamos posicionar ele aqui, em cima desse objeto aqui, nessa área aqui, mais ou menos, ó, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte. Agora sim a gente vai fazer aquele movimento que eu estava fazendo antes. Vou colocar aqui. Um pouquinho mais. Pronto. Agora eu vou rotacionar ele aqui, ó. Só rotacionar. Tá? Quando eu dou dois cliques aparece essa linha de rotação. Rotaciono. Pronto. Tá bom aí. Agora eu vou utilizar ele como faca para aparar esse objeto. Seleciono. Pressiono Shift. Clico no objeto vermelho. Vamos aparar. Quando eu arrastar ele para cá, ó. Você tem esse objeto aparado aqui, ó. Né? Dá um cortezinho ali bacana. Ok. Vamos pegar esse mesmo objeto que nós colocamos aqui agora. Vamos posicionar ele agora nessa posição aqui. Só que lá para cima, ó. Mais ou menos nesse alinhamento aqui, ó. Aqui. Pronto. Nesta área aqui. Pronto. Aí eu vou pegar a ferramenta forma. Vou pegar essa pontinha desse objeto vermelho aqui. Vou jogar aqui para dentro, ó. Ok. Bacana. E eu pego aqui. Seleciono esse retângulo aqui, tá? Pego a ferramenta forma. Vou pegar esse nozinho e vou jogar aqui para cá. Só que antes tem que convertê-lo em curva, tá? Vou dar um Ctrl Q. Botão direito do mouse. Converter em curva. Pego a ferramenta forma. Pego esse nó aqui. São dois nós. Arrasto os dois nós, tá? Selecionei os dois ao mesmo tempo. Tenho que trazê-lo alinhado. Aqui eu pego, desseleciono aqui. Pego só um nó. Vou colocar nesse cruzamento aqui. E amplio o zoom. Coloco esse nó aqui seguindo o alinhamento. Pronto. Vou pintar também de vermelho. Então, é esse formato aqui que eu quero aqui para o meu objeto. Pego a ferramenta de seleção, tá? Com esse objeto selecionado, eu seleciono aqui, ó. Vamos soldar. Então, soldar aqui, ó. Pronto. Esse objeto soldou com esse aqui. É um objeto só. Pego novamente o retângulo. Vamos usar o retângulo como faca para cortar aqui. Pronto. Esse novo retângulo, tá? Seleciono o azul. Clico sobre o vermelho. Vou aparar. Então, eu estou utilizando esses recursos para você aprender, né? Eu estou fazendo isso aqui justamente para ensinar para você esses recursos que você pode estar utilizando para criar esse tipo de objeto, tá? Então, agora vamos pegar outro retângulo aqui. E esse outro retângulo nós vamos puxar acima dessa linha guia que tem aqui. Dessa vez faremos um retângulo bem fininho assim, ó. Vou pintar ele de azulzinho. É um azulzinho bem clarinho aqui. Ok? E eu vou puxar ele até o final para completar até aqui, ó. Pronto. Bom, aqui é o que é o centro do nosso objeto. Vou pegar ele aqui. Bom, para eu ter meu retângulo lá perfeito, meu triângulo, eu vou pegar esse mesmo aqui que eu selecionei, que eu acabei de criar. Vou duplicar apertando Ctrl D. Ctrl D. Tiramos uma cópia, né? Para a gente poder manter a mesma largura, tá? E aqui eu vou dar um clique sobre ele para rotacionar. Vamos diminuir primeiro o tamanho dele aqui. Pega aqui e diminui. Mantendo a largura, a gente só diminui o tamanho. Certo? Pronto. Aqui. Dou um clique sobre ele para rotacionar. Vai aparecer a alça de rotação. Vamos rotacionar ele e colocar nessa posição. Vamos trazer para cá. Vamos colocar aqui no meio. Vou rotacionar mais um pouquinho até pegar o alinhamento aqui, ó. As linhas dinâmicas, elas me dão sempre o alinhamento. Então, não se preocupe com isso. Só posicionou. A linha dinâmica vai dizer quando é que está alinhado. Está certinho alinhado lá. Ok? Então, agora é só... Aqui eu vou rotacionar ele um pouquinho, porque aqui está um pouquinho mais largo. Vamos rotacionar até ele alinhar. Vamos ver que aparece aquele arco ali de rotação, né? Essa circunferência ali para nós. Vou colocar aqui. Mais ou menos é isso aqui. Pronto. Então, eu tenho que descer. Ok? Vai vir mais para cá a posição dele. Vai ficar no centro. Deixa eu ver mais. Pronto. Vai ser aí. Agora, eu pego esse aqui. Pega a ferramenta forma. Seleciona os dois nós daqui, ó. Puxa para cá, para a ponta. Tem que converter em curva primeiro. Estou sempre esquecendo. Seleciona aqui. Botão direito. Converter em curva. Pega a ferramenta forma, né? E você vai, então, puxar esses nós para cá. Puxa para cá. Até na junção aqui. Pronto. Agora, aqui, eu pego outro... Aqui, eu pego... Seleciono o retângulo de baixo. Seleciono de cima. Vamos soldar. Vai virar um retângulo só. Subindo aqui para dentro. Ok. Bacana. Aqui, eu vou pegar a ferramenta forma. Seleciono os dois nós ao mesmo tempo com a ferramenta forma. Lembrando que é a ferramenta forma e não essa ferramenta. Vamos arrastar para cá, mantendo o alinhamento sempre. Ok. Pronto. Sobrou essa pontinha. Então, eu vou pegar essa pontinha. Vou cancelar a seleção do nó. Seleciono só um nó e levo para a borda. Não esqueça de manter o alinhamento. Tá? Aqui. Ok. Pronto. Fiz essa partezinha lá. Tá feito. Bacana. Tá? Tá? Vamos selecionar esse objeto vermelho aqui. Eu vou descer o objeto vermelho um pouquinho. Vou pressionar a seta do meu teclado. Ela desce. Vou pressionar a seta do teclado. É só descer um pouquinho. Vou deixar esses espaçamentos em mínimo aqui. Ok. Aqui eu vou prosseguir aqui. Eu vou pegar outro retângulo aqui. Vamos fazer para cá. Seguindo a mesma cor. Do primeiro. Ok. Vou alinhar ele aqui. Nessa pontinha. É só alinhar pela base. Ok. Ele sonou. Deixa eu trazer ele até o final. Para completar. Não. É só até aqui mesmo que ele vem. Vamos soldar com esse. Pronto. Temos isso aí. Bacana. Aqui a gente pega outro retângulo do mesmo. Colocar na parte superior. Ó. Vou pintar. Trazer até o alinhamento deste. Vou afinar ele. Já esse que vai ser bem fininho. Né. Bem fininho mesmo aí. Remove o contorno. Play. Bacana. E a posição que eu desço. Aqui. Aqui. Mais ou menos aqui. Aqui eu seleciono. Pego a ferramenta da forma. Vou dar um CTRL Q para agrupar. Vou adicionar um nó aqui. E outro nó aqui. Tem dois nós adicionados. Vamos pegar. Essa ponta. E subir para cá. Sim. E essa para lá. Pronto. Um pouquinho mais. Bacana. Ó. Então através desta aula aqui. Você já será capaz de criar diversos objetos. Tá. Vou pegar aqui. Colocaremos. Outro aqui. Ok. Vou pintar. Né. Vamos colocar uma linha guia aqui na base. Esse aqui tem que ser bem fininho. Seleciona. Diminui. Ok. Botão direito. Converter em curva. Pega a ferramenta da forma. Dá dois cliques. Adicionar os nós. Seleciona os dois nós. Arraste-os para baixo. Veja que eu selecionei os dois nós ao mesmo tempo. Percebeu aí? Olha só. E trago aqui a alinhada. Tá. Bacana. Aqui eu vou aparar ele aqui. Né. Seleciono aqui. Um. Fica lá na linha. E aqui eu vou dar dois cliques aqui. Ó. Vou adicionar um nó. Olha só. Vou selecionar esse nó que está aqui. Vou convertê-lo em cúspide. Seleciono esse nó. Vou eliminar. Ó. Então outra maneira de aparar aí. Então veja que eu estou fazendo a mesma coisa. Só que de maneira diferente. Que é para você ir aprendendo as maneiras. Então vai prestando atenção como é que eu estou fazendo. Volta o vídeo aí para você aprender. Tá ok? Então nós fizemos já essa parte. Bom. Nós temos que o logo tem que ficar nessa área aqui. Essa é a determinação que o logo tem que ficar nessa área. Ele não pode passar essa linha. Não pode passar para cá que será cortado. Então eu vou colocar um objeto preto para eu destacar o meu logo. Por que eu vou colocar o objeto preto? Porque o meu logo é esse aqui e ele é dourado. Ele vai aparecer bem no fundo escuro. Então vamos só colocar preto lá. Tá? E vamos então fazer o desenho desse objeto aqui. Então eu vou colocar o retângulo aqui. Nesta área. Mais ou menos aqui. Aqui eu... Controquei. Botão direito do mouse. Convertei em cor. Pego a ferramenta forma. E vamos dar a forma. Seguindo o mesmo padrão do nosso design. Para não sair do padrãozinho. Vamos criar então a área. Onde nós vamos posicionar o logo. Do canal. Tá? Então. Eu quero manter. O mesmo padrão que esse padrãozinho aqui. Tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui. Só que aquele objeto de lá vai ficar aquela cor. E esse aqui vai ficar essa cor aqui. Certo? Vamos criar um contorno em volta. Deste nosso objeto aqui. Então para isso eu vou duplicar. Esse retângulo aqui. Aperto sinal de mais. Ou então CTRL D. Vou usar o CTRL D para você aí. Que está utilizando o notebook. Vou deixar ele com aquele azul lá. Aqui para manter as cores. Vou apertar. Aí eu vou apertar. Eu vou mandar ele para trás da página. Tá? Vou mandar ele para trás. Está vendo essa posição aqui? Eu quero que ele na verdade apareça aqui. Eu quero que ele apareça aqui. Tá? Então. Eu vou apertar CTRL P de DAW. Ele vai para trás. Será essa a posição dele. Eu seleciono preto. Seleciono azul. Vamos aparar. Então não existe mais ele lá para o baixo. Existe isso. Então agora eu pego aqui. Vamos afastar ele um pouquinho. E vamos deixar uma área vazada aqui. Aqui eu vou pegar a ferramenta forma. Pego esses dois nós ao mesmo tempo. Eu seleciono nós dois. E arrasto aqui. Para manter a arte. O vínculo com a arte. Ok. Bacana. Então ali eu vou pegar. Vou soldar. E este eu seleciono com este. Sol dos dois. Viu? Solve um objeto único. Bacana. Tá legal. E aqui eu pego aqui. Pego a ferramenta forma. Para manter. Aquele padrão. Eu pego aqui. Faço esse cortezinho aqui. Mantendo a simetria da arte. Pronto. Então aqui está determinado. Que o nosso logo vai ficar aqui. Vou pegar este objeto aqui também. Pegar a ferramenta forma. Vou dar dois cliques aqui. Dois aqui. E aqui. Este aqui. Seleciona e elimina. Teremos este corte aqui. Bacana. Pronto. Esta é a área destinada ao logo. Agora eu vou pegar aqui. Este retângulo aqui. Pressionar a letra G. Eu vou adicionar o gradiente. É isso. Pegar para só pressionar a letra G. Ou então você vem aqui embaixo. O gradiente vai estar aqui. E seleciona aqui. Vermelhão. E preto. Vou colocar o vermelho aqui. Aqui eu seleciono. Vou colocar o mesmo vermelho. Vejo que é os dois vermelhos em cima e embaixo. Troco o vermelho de baixo. Seleciono. Clico aqui dentro. Vou escurecer. Ter esse efeito. Fecho aqui. Agora eu vou ajustar aqui. Um pouquinho. Temos esse resultado. Bacana. Nosso projeto. Agora isso aqui. A gente pode deletar. Cana. E agora nós vamos. Vamos pegar um retângulo. Vamos cobrir. Todo esse projeto com retângulo. Pega a ferramenta conta gotas. Aqui. Ela vai estar oculta aqui embaixo. Na minha área de trabalho está. Mas na sua. É provável que ela esteja aparecendo toda. Aqui é porque eu configurei a área de trabalho. Para trabalhar desse jeito. Cliquei aqui. Vou copiar esse tom de cor aqui. Que é um tom mais escuro. E aí eu vou jogar sobre esse retângulo. Está tudo pintado com ele. Vou pegar a ferramenta de transparência. Aqui. Vou aplicar uma transparência. Nesse sentido. Está vendo? Para criar uma profundidade nesse retângulo. E por baixo daqueles objetos. Tá? Ok. Vou movimentar aqui. Ok. Bacana. E agora só que eu vou selecionar esse retângulo. Vamos mandar ele para cima dessa madeira. Vou aqui em organizar. Ordenar para trás da página. E agora vamos ver efeitos. Power Clip. Colocar dentro desse pinte. A gente clica aqui. Veja que o retângulo está aparecendo aqui por baixo. Criando essa profundidade aqui para nós. Se você achar que está muito. Você entra aqui no Power Clip. Na edição. Você pega aqui a ferramenta de transparência novamente. E você controla um pouquinho aqui. Diminuindo aqui. Está vendo? Para suavizar um pouquinho mais. Fecha a edição aqui. E vamos ver como é que ficou. Pronto. Por enquanto. É isso aqui. Puxo para cá. Deixando essa partezinha aqui. Um pouco mais clara. E mais escuro para lá. Vamos ver como é que ficou. Muito melhor agora. E agora vamos adicionar então o logo. Pegar o ferramenta zoom. Vamos ampliar essa área aqui para a tela do nosso monitor. Vou pegar aqui o logo. Está na outra área aqui. Vou selecionar ele aqui todinho. Botão direito agrupar. Copiar. Vou voltar para a área aqui. Clicar com o botão direito. Vou colar. Vou redimensionar ele para caber ali dentro. E coloco na área que foi criada para ele. Pronto. Então o logo vai ficar aqui. Nesta área. Agora que o logo já está aí. A gente pode estar editando. Presta atenção que lá no YouTube. Tem um bonequinho pessoal. Vou mostrar para você. Tudo isso é importante na hora de você criar a sua arte. Esse bonequinho aqui. Quando for no celular. Ele vai aparecer cortando aqui. Mais ou menos pegando em cima da capa. Então você tem que deixar uma área de segurança. Para ele não pegar em cima dos objetos. Que eu vou colocar nessa posição. Então aqui eu vou pegar aqui. Já vou fazer essa proteção aqui. Para o meu logo aqui. Então aqui já veja que eu já deixei o espaço. Reservado para ele não invadir. A área aqui da minha arte. Pronto. Então está lá. Aí colocamos o logo. Vamos agora colocar as demais informações. Então eu vou colocar objetos aqui. Nessa parte inferior aqui. Então vamos lá importar. E eu vou pegar então. Algumas. Vou pegar primeiro aqui um computador. Ok. Isso aqui é um mockup. Você está percebendo que é um mockup. Dentro desse mockup aqui. Eu posso estar colocando alguns objetos. Algumas artes. Alguns templates. Para dizer que são os projetos que os alunos vão aprender aqui na escola de design. Que realmente é isso mesmo. Que vocês vão aprender aqui. Então vamos colocar objeto que tem a ver com o nosso canal. Então pronto. É tecnologia. Nosso canal é arte, design e tecnologia. Então é isso que nós vamos colocar aqui. Tá. Pronto. Agora eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês. Como colocar um objeto aqui dentro desse template. Vou desagrupar. Ok. Ó. Veja que isso aqui é um retângulo desse aqui. Tá. Vou deixar ele quietinho ali. Vou agrupar. Vou deixar ele. Não vou mexer com ele. Eu vou criar um retângulo novo. Em cima desse retângulo. E esse retângulo eu vou criar um power clip. Em cima desse retângulo aqui. Tá. Aqui. Se eu vir aqui em efeito. Eu tenho um adicionar perspectiva. Vou pegar essa perspectiva. Vou colocar aqui. Aqui no cantinho eu tenho uma sombra. Por isso que eu não vou mexer naquele outro retângulo. Porque a sombra está naquele retângulo que veio de lá já. Então eu quero preservar ela. Então por isso que eu estou colocando esse recipiente do power clip aqui agora. Tá. Pronto. Dentro desse quadrante aqui nós vamos adicionar a arte que vai aparecer no nosso canal. Então está aqui dentro desse triângulo. Esse triângulo eu vou selecionar ele. E vou clicar com o botão direito. Vamos aqui em tipo de quadro. Criar recipiente vazio do power clip. Ok. Agora eu vou vir aqui em importar. E vamos importar uma arte que vai ficar dentro desse quadro aí. Então eu importei esse cartaz. Agora se eu pegar esse cartaz. Arrastar ele para cá. Para cima do monitor e soltar. Olha. Ele vai ficar lá dentro. Viu só. Puxei. Puxei. Arrastei e soltei. Ele já está dentro do meu monitor. Então assim você poderá estar utilizando mockups aí para fazer uma apresentação do seu trabalho. Pronto. Então vamos então colocar. Percebe que todos esses mockups já vem com sombra. Foram criados lá no Photoshop. E já especificado. Bem planejado para você montar. Então tem as sombras aqui. Tudo certinho. Agora eu vou para a nossa videoaula não ficar muito grande. Eu vou pegar outros objetos aqui. Vamos colocar agora aqui um design. Para representar a pessoa mais importante aqui no canal. Que é quem? São justamente vocês. Os alunos e seguidores do canal. Então vocês são as pessoas importantes. Eu não poderia deixar de apresentar aqui um design aqui. Então aqui está o design. Que representa aí minha comunidade querida. Tá. Vou diminuir um pouquinho aqui. Bacana. E vamos colocar ele aqui dentro desta área aqui. Para isso eu vou ter que utilizar um power clip. Para poder fazer a paragem aqui do braço dele que está cortando aqui. Eu vou selecionar essa outra imagem desse mockup que está aqui. Deixa eu bloquear esse objeto de cima. Que é esse grandão. Para não mexer quando eu movimentar aqui. E para eu poder trabalhar isso aqui. Eu vou espelhar isso aqui. Vou dar um CTRL G para agrupar. E vamos espelhar isso aqui horizontalmente. Que é para o mouse aparecer daquele outro lado ali. Vou colocar mais ou menos aqui. Que aí fica. Eu aproveito melhor o espaçamento aqui. No meu projeto. Bacana. Vamos pegar aqui. Vou descer um pouquinho. Vou colocar isso aqui até no limite mesmo. Aqui para aproveitar tudo. Bacana. Né? E aqui eu coloco o meu amigo design aqui. Pronto. E agora vamos pegar. Mais uma imagenzinha lá. Vou pegar aqui um. Essa foto. E essa foto. Eu vou colocar ela dentro desse mockup aqui. Tá? Bom. Para adiantar aqui. Eu já criei. Eu já peguei já um retângulo aqui. E fiz esse objeto aqui azul. E coloquei na perspectiva. Para servir de power clip. Igual eu fiz com o outro ali. Fiz o mesmo processo que eu fiz com o outro. Então agora eu vou pegar esse objeto. Vamos transformar ele no recipiente de power clip. Antes vamos fazer o seguinte. Perceba que esse objeto aqui. Tem um formato perspectiva. Então eu vou selecionar essa imagem. Vou posicionar ela aqui em cima. Tá? E vamos adicionar perspectiva de bitmap. Veja que a imagem. Ela está por baixo do nosso retângulo. Então vamos adicionar perspectiva de bitmap a essa imagem. Vou colocar ela já alinhada aqui. Vou em efeitos. Lembrando que essa ferramenta perspectiva de bitmap. Só tem no Corona versão 2018. Não tem nas versões anteriores. X7, X8, X6. Não tem essa ferramenta. Tá bom? Vou adicionar perspectiva de bitmap. Vou pegar aqui. Vou clicar aqui. Vou arrastar ele para a perspectiva do monitor. Pega aqui. Vamos colocar nossa imagem aqui certinho. Bem bonitinho. Tá? Aqui eu vou manter aqui a proporção dela. Eu não vou puxar ela para cá. Senão ela estica demais. Tá? E aqui a gente mantém o alinhamento aqui em cima. Pronto. Bacana. Então ela já está dentro da perspectiva. Agora é só a gente fazer aquela paragem. Seleciono ela. Vamos em efeitos. Power clip. Colocar dentro desse pente. Vou clicar nesse objeto azul. Ela vai parar lá dentro. Olha lá. Então nosso design está fazendo um desenho aí. Está desenhando uma modelo ali no computador para nós. Bacana? E agora vamos selecionar aqui esse design para fazer a paragem do braço dele. A gente vai jogar ele aqui dentro do power clip. Só que ele não está selecionado. Isso aqui são objetos apartes. Então nós temos que selecionar e agrupar eles. Vou pegar aqui. Agrupar. Vamos power clip. Colocar dentro do recipiente. Clica nesse em cima das madeirinhas aqui. Ele vai fazer o corte. Porque essas madeirinhas já estão no power clip que é um retângulo que tem aqui. Então a gente colocou lá. Por último vamos colocar o celular e o tablet que está faltando para representar o nosso canal. Vamos colocar aqui o celular e o tablet. Então eu tenho aqui o mockup do celular e tablet. Está aqui. Já tudo recortado. Só lembrando para vocês que essas imagens. Eu recortei o fundo. Fiz esses mockups. Tudo lá no Photoshop. Peguei as imagens no site de bancos de imagens. Peguei lá nos sites. Lá eu peguei e removi o fundo. Então eu peguei essas artes. Essas artes que são artes feitas em nossas videoaulas. Essas artes já estão no tamanho padrão para os dispositivos aqui presentes. Então é só eu colocar. Eu dei pausa no vídeo só para criar o power clip aqui para eles. Então eu vou vir aqui e vamos utilizar o efeito de perspectiva aqui sobre elas. Essas imagens. Então vamos colocar aqui essa imagem aqui por cima. Vou diminuir um pouco o tamanho dela aqui. E vamos utilizar o efeito de perspectiva. Vamos ver efeito. Adicionar perspectiva. Ok. E vou colocar dentro para ela recortar dentro esse objeto azul aqui. Ok. Bacana. Para a sua imagem não distorcer muito. Você tem que trazer imagens que já sejam compatíveis com a tela desse dispositivo. No caso essas nossas imagens. Elas foram criadas já nessa proporção. Então elas já cabem aqui dentro. Na todas as videoaulas eu falo quais são as medidas. Então já coloquei na perspectiva lá. Agora só tem que adicionar o power clip. Então vou mandar ela para trás da página. O atalho para mandar para trás da página é Ctrl End. Mas o meu gravador aqui também o atalho dele é Ctrl End. Se eu clicar Ctrl End vai parar de gravar. Então por isso eu sou obrigado sempre a vir aqui em ordenar. E eu venho aqui enviar para trás da página que é isso aqui. Pronto. Em seguida eu vou em efeito de novo. Power clip. Colocar no recipiente. Cliquei aqui dentro. Pronto. Já fez a paragem. Pronto. Olha só como ficou bacana a nossa apresentação. E vamos colocar o celularzinho também. Percebe que é bem estreitinho. É padrão para o celular lá. Então vou colocar que vai dar certinho também. Gente por favor não me pergunte onde encontra essa ferramenta perspectiva no CorelDRAW X7 nem no CorelDRAW X8. Não me pergunte isso. Porque só é possível adicionar essa perspectiva em imagens de bitmap. O que são imagens de bitmap? São fotos. Através do CorelDRAW 2018. As versões anteriores só é possível aplicar a objetos vetoriais. Retângulos. Essas coisas assim. Mas para aplicar. Está aplicando igual estou fazendo aqui com imagens. Bitmap somente através do CorelDRAW 2018 ou versões posteriores. Não sei qual a data que você vai estar assistindo esse vídeo. Está ok? Pronto. Bom, essa área que nós acabamos de fazer é toda a área que vai aparecer em todos os dispositivos. Está vendo essa pontinha aqui? Está passando aqui? Essa área vai ser cortada no celular. Esse pedacinho. Mas eu vou deixar ele aqui. Vou deixar cortando porque vai aparecer no desktop, no computador vai aparecer. Então vou deixar cortando, tá? Eu estou explicando aqui só para você entender quando aparecer lá. Bom, o nome do canal já está aqui. Não preciso repetir ali em cima. Então aqui eu vou colocar aqui os nomes dos aplicativos que você vai aprender aqui. Então vamos lá. CorelDRAW. Eu vou dar uma pausa no vídeo enquanto eu digito. Para digitar, eu venho aqui na ferramenta texto. Dá um clique aqui. E você começa então a digitar o texto. Então terminei de editar a área principal do nosso template. Que é a área onde vai ficar os logos. Que é essa área aqui onde estão esses objetos. Então no celular vai aparecer somente esta área aqui. Que eu estou selecionando na tela para você. Somente esta área vai aparecer no celular. No celular vai aparecer somente ela. Ok? Essa outra área aqui que se encontra vazia. Tanto na direita quanto na esquerda. Essa vai aparecer em desktop. Então você pode optar por deixar vazia. Ou você pode colocar objetos aqui. Para que apareça nos desktop. Esses objetos serão cortados no celular. Então eu vou colocar alguns objetos aqui. Para que não fique vazia, sabe? Para que apareça no desktop, tá? Então eu vou dar uma pausa no vídeo. Eu vou buscar aqui os mockups. Que eu vou colocar de cartão de visita. Né? Mas isso aqui, ó. O CorelDRAW trabalha muito bem com Photoshop, pessoal. Se eu quiser tirar esse meu cartão daqui. Substituir por outro. É só clicar com o botão direito e desagrupar, tá vendo? Posso tirar esse cartão daqui, ó. Tá vendo? E colocar outros cartões em cima do mockup aí. Vamos deixar o meu mesmo, né? Ok? Já está no padrão. Até as cores aqui vão combinar direitinho aqui. E aqui vamos colocar ele. Colocar ele aqui nesta área aqui. Eu vou evitar essa beirada aqui. Colocar mais para cá. Tá? Só para essa área aqui não ficar muito vazia lá no computador. Não, não. Procure não colocar objetos muito aqui próximo. E dependendo do tamanho do monitor, isso aqui também será cortado, né? Ele tem diversos monitores, diversos tipos, diversas resoluções de monitor, né? Vou colocar uma bíblia aberta aqui. Pronto. Pronto. A arte aqui, né? Bacana. Então está aí a nossa arte. Vamos diminuir o zoom para a gente ver como é que ficou. Vou selecionar tudo aqui. Bom, então vamos salvar logo para a gente postar lá no YouTube. Vamos lá? Então vamos aqui, ó. Primeiro eu vou salvar no CorelDRAW, no formato padrão do Corel, tá? Com o nome de CorelDRAW. Depois eu vou vir exportar para a JPEG. Eu coloco o tipo JPEG. Coloco o nome aqui, arte para o YouTube, canal design, né? E a gente vai escolher a pasta onde ela será salva. Aqui vamos colocar uma pasta aqui de aulas. Capas para o YouTube. E a gente salva aqui. Nessa janela aqui você vai colocar formato JPEG já está, RGB já está, não mexe nada. A qualidade aqui, ela está em 80%. Aqui você vai olhar aqui o tamanho. Ela pode ser até 6 MB. Então, vamos dar essa qualidade aqui. Vou colocar em mais alto possível. Porque ela pode ser até 6 MB. Não passando de 6 MB é o que importa, tá? Mas eu sei que ela não vai passar por causa do tamanho. Então ela deu ali 3 MB. Está bom demais. Vou colocar 3 MB para ficar com qualidade máxima. Se você achar que está muito aí para você, você coloca em alto aqui, ó. Mas em média eu não vou deixar, não. Eu vou deixar aqui em mais alto mesmo e pronto. Ok? Pronto. Então agora aqui você vai clicar em salvar. E ela já vai ser salva. Ela já está toda padrão para o web, né? Já está o tamanho, já estão as medidas. Então não tem muito segredo. Vamos abrir a pastinha onde essa imagem está salva. Vamos procurar por ela aqui. Então é essa imagem aqui de 3 MB. Vou abrir. Vamos visualizar aqui. Faltou fazer o acabamento aqui, ó, na beiradinha. Deixa eu voltar aqui. E vamos salvar de novo. Vou pegar aqui e vamos colocar um beiralzinho aqui, tá? Pronto. Está aqui. Fiz aqui a alteração. Só acrescentei o acabamento, as barraszinhas aqui de baixo, né? Para ficar mais padrãozinho. Então vamos lá para o nosso canal e vamos trocar a capa, então. Então aqui para trocar, você já sabe, é só vir aqui, escolher no computador, né? Selecionar no computador e vamos então até a pasta onde está a nossa capa lá, tá? A capa que nós acabamos de fazer é essa aqui. Seleciona ela, espera até que ela seja carregada aqui, ó. Está carregando. Pronto. Está aqui, ó. Então está aqui. Televisão está aparecendo inteira, né? Não está cortando nada. E aqui no celular você percebe que ela corta, né? Ela corta justamente na área que eu falei para você, que ela corta. Por isso que as imagens têm que ser colocadas na área de segurança. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui nesse celular aqui para você ver aí na hora que for editar o vídeo. Mas de qualquer maneira eu vou abrir ela no meu aparelho celular para a gente ver como é que fica também. Então vamos vir aqui em selecionar e vamos aguardar até que a alteração seja aplicada aqui em nosso canal. Está pronto. Ela já foi alterada aqui, ó. Já está aqui em nosso canal. Então veja que nosso canal está perfeito. Todos os elementos da arte apareceram aqui. Exceto aquela bordazinha de acabamento que eu coloquei. Eu já sabia que ela não ia aparecer. Pois ela estava fora justamente dessa parte aqui que corta a imagem. Então está aqui a nossa arte prontinha. E é isso aí. Eu vou agora pegar e vou abrir no meu aparelho celular para a gente ver como que ela aparece de fato no celular. Se ela está correta. Muito bem, pessoal. Então aqui está a arte aberta na tela do celular. Vamos virar ela aqui na horizontal para a gente ver como é que fica. Olha só. Então está perfeito. Não está cortando o nome. Não está cortando os logos nem os objetos que estão dentro da área de segurança. Os objetos que não aparecem aí são os que estão fora da área de segurança que nós falamos lá no vídeo. Lembra que no vídeo, pessoal, eu pedi para vocês deixar essa pontinha aqui, ó. Né? De fora. Eu falei que ia deixar ela de fora para ela ser cortada, né? Aqui onde eu toquei aqui agora na tela. Apareceu essa bolinha aí, ó. Então eu deixei justamente essa área aí. E aqui está o celular aqui, ó. Então é a margem de... O limite da margem de segurança aí que todos os objetos que não devem ser cortados em celular tem que ficar nessa área, tá? Então é isso aí. Ficou muito legal. Eu gostei. Então isso aí está finalizada a nossa aula. Você viu como ficou no celular e assim como vai ficar no computador, no desktop. Então é isso aí. Deixe a sua sugestão para um próximo vídeo aí para você. Para eu fazer um vídeo para você aí sobre um assunto que você quer aprender. Nós estaremos analisando se a gente faz o vídeo. Tá? Então forte abraço e até a próxima. Fique com Deus.